Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 21 Ultimate Team e nesse vídeo a EA finalmente startou os DMEs de liga então chegou a hora da gente começar a se divertir abrir aqueles packs em busca daquela mitada e também ganhar coins fazendo trade graças a esses DMEs para você que é novo por aqui, está conhecendo nosso canal agora e quer receber as melhores dicas de Ultimate Team mano, aproveita para se inscrever, ative todas as notificações e se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele like para fortalecer porque ajuda demais e para aquela galera que quer se tornar mais competitivo quer aprender a jogar o FIFA, eu recomendo o melhor e mais completo curso de gameplay de FIFA do mercado eu estou falando da Academia Castelo vou fixar lá nos comentários o link para você conhecer a Academia Castelo e também aqui em cima nos cards bora para o conteúdo já estou aqui na tela do nosso querido Ultimate Team dessa vez não teve desconect, graças a Deus estamos aqui com os dois DMEs abertos galera, é um formato um pouco diferente esse ano a EA tenta sempre mudar alguma coisa para não ficar aquela parada muito chata eu acho isso muito legal e dessa vez ela colocou aqui o seguinte mano, olha só, presta atenção vou jogar para cá conclua desafios temáticos da Comebol Sul América para ganhar 3 jogadores 83 mais ok? então aqui você vai completar 12 desafios vai ganhar um pacote com 3 jogadores 83 mais vai ganhar um pacote ouro pequeno de jogadores raros beleza e além disso, cada DME que você completar o que? o que? que porra é essa, viado? o que? mano o DME estava ali, vocês viram? caralho, mano só porque eu elogiei não, mano não tem como, família não dá, velho não dá o DME estava lá ainda bem que eu deixei lá, mano 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 vocês não tem noção do que acaba de acontecer em menos de 30 minutos a EA tirou o DME, cara mano do céu e a galera vai ficar louca sabe por quê? sabe por quê? olha isso presta atenção o problema não foi que ela tirou o DME o problema, mano é que eu vendi 44 jogadores só por causa desse DME, mano mano do céu olha o tanto de carta que eu vendi, mano esses Davi Luiz, galera todos comprados abaixo de mil coins, tá? e a galera comprou os meus Davi Luiz pra fazer aquele DME, mano e agora? nossa senhora ave maria doido mano, os caras vão surtar, velho os caras vão surtar deixa eu relistar aqui vai que algum doido compra aí também, né? tem várias cartas ali pra gente vender já temos aqui, galera um resultadozinho, tá? daquele trade massivo que a gente faz constantemente beleza? então tá aqui um tipo, não era pra vender hoje, tá? era pra começar a vender a partir de amanhã mas como vocês sabem eu gosto sempre de deixar a nossa lista ativa e fizemos ali boas vendas mano, eu não sei, cara eu não sei o que fazer agora eu não sei o que te falar agora a respeito disso não sei não faço a menor ideia deixa eu procurar aqui nos grupos do WhatsApp o que que a galera tá falando sei lá, mano sei lá deixa eu ver aqui Twitter mano, deve ter alguma coisa cara do céu que loucura, velho quando você acha que a IE já fez de tudo, mano quando você acha que a IE já fez de tudo cara, não tem lógica, mano vamos ver no Futibim aqui se ainda aparece sim, ainda estão no Futibim, mano ainda estão no Futibim deixa eu ver aqui nos grupos do WhatsApp o que que a galera tá falando mano, vou voltar aqui cara, vou voltar aqui será que sei lá, pode ter sido um bug nossa, mano não, não não tá aqui ainda galera caralho deixa eu sair do Ultimate Team mano, vocês não tem ideia eu fiz mais de 100 mil mais de 100 mil coins mano mais de 100 mil rapidão e aí a IE foi lá e removeu o DME cara mano eu tô saindo do Ultimate Team e tô entrando novamente mas eu tava gravando vídeo pro canal ainda estou gravando vídeo pro canal e entrei lá e simplesmente saiu cara simplesmente não tem mais o DME acredita? não mano não não nem fudendo nem fudendo mano mano mano, cara, eu não sei o que te falar, mano, eu não sei o que te falar, eu não sei se eu termino o vídeo, cara, não, eu só tô rindo, eu só tô rindo porque eu lucrei pra caralho, velho, tipo, que doideira, mano, cara, eu não sei o que te falar, eu não vamos esperar que a EA volte com o DME, se a EA não voltar com o DME, é muita sacanagem, porque teve muita gente que começou a fazer o DME, ela removeu o DME e aquela galera que entregou as cartas vai ficar no prejuízo, porque se o DME voltar agora, vai voltar zerado, porra, e agora? Caralho, mano, eu não sei o que dizer, velho, não sei o que dizer, só sei que é aquele negócio, quem aproveita, né, quem pega aquelas estratégias que a gente tá sempre divulgando aí, listar, tipo, listar uma hora antes de sair os DMEs, comprar pelo menor preço possível, aguardar, ter um pouco de paciência, acaba tendo um ótimo resultado, mas agora eu vou mandar real pra ti, eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer, eu vou finalizar o vídeo aqui e dar risada, mano, e dar risada, porque é o que é, beleza? Galera, comenta aí, né, essa gafe que aconteceu no meio do nosso vídeo, realmente extraordinário, realmente incrível, não tem o que falar, eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo conteúdo, um forte abraço, tchau, fui!